aqui no nosso site, porque a gente sabe que quando isso acontece tem o famoso apito de cachorro, aquele que é um direcionamento para os demais, para os aliados. E aí, após a operação contra Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, popular Carluxo, postou no grupo vamos mudar o foco, vamos mudar o foco, tentando tirar o foco da operação. Ele postou primeiro um vídeo da ministra Simone Tebet às 11h47, na legenda ele escreveu vamos mudar o foco, a gravação traz um trecho da entrevista, nessa entrevista senadora falava sobre o aumento do imposto sobre herança. Depois ele publicou um comparativo entre governos, da aprovação da lei Rouanet, horas depois postou um vídeo com imagens do pai em várias situações também nas redes sociais. Na semana passada, o Carlos Bolsonaro foi alvo da operação, o Kennedy quer mudar o foco, mas agora é difícil mudar o foco, os holofotes estão todos virados para essa trama golpista. É a estratégia da extrema direita. O Steve Bannon fala da inundação de fezes, inundação de merda no debate público. Você pega e começa a virar o foco e divulga qualquer coisa para desviar a atenção, mas esse expediente já não está dando certo mais para o bolsonarismo. O Bolsonaro negava até que tinha conhecimento dessa minuta do golpe, dizia que ela não existia. Agora, a gente sabe que teve uma versão, Diego, em que ele mandou tirar o Gilmar Mendes e o Rodrigo Pacheco de uma possível ordem de prisão, que na primeira versão da minuta, eles prenderiam o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Rodrigo Pacheco presidindo o Congresso. Olha o tamanho da ousadia, olha a semelhança com o 64, olha a ditadura pintando aí. Me espanta que o Lira não quis prender, até porque o Arthur Lira tinha uma relação ótima com ele e protegeu ele muito durante a pandemia. Mas o Bolsonaro manda tirar o Gilmar Mendes e manda tirar o Rodrigo Pacheco. Você vê como a coisa ficava concentrada no Alexandre de Moraes. Essa operação de hoje vai trazendo elementos que impedem uma mudança de foco, porque os fatos se impõem. A gente não precisa carregar nas tintas. O Marcelo Beraba, que era secretário de redação na Folha, me ensinou isso uma vez. Quando você tem a notícia forte, não carrega mais na tinta, ela vale por si própria. Essa operação de hoje já é forte o suficiente. Não tem aí mudança de foco que o Carlos Bolsonaro possa tentar fazer. Ele é uma figura baixa, sempre jogou baixo, era o responsável pelo gabinete de ódio com o pai dele. É mais um que vai ser varrido aí para a lata de lixo da história e tem que responder pelos crimes que cometeu. Ele é um dos cúmplices, um dos ideólogos articuladores dessa tentativa de golpe. Então, acho muito difícil que consigam desviar o foco diante do tamanho do fato, do tamanho da notícia. Ela se impõe e ela é muito grave. Ela desmonta toda aquela conversinha de que eles não sabiam de minuto de golpe. Pega o Felipe Martins, um fascista que era assessor internacional do Bolsonaro, um golpista, uma figura que fugiu de Brasília. Quando o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, o tal do Felipe Martins sumiu de Brasília. Mas, enquanto estava no poder, tinha a ousadia de levar o presidente da República uma minuta para mandar prender o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, imagina o que ia acontecer, como o Ricardo falou, com a gente jornalista, com o cidadão comum, diante da ousadia de mandar idealizar a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós corremos um risco muito grande com esse pessoal. E o Ricardo falou muito bem. Falou bem demais. Ali não tem herói, não. É legalista e omisso. Os militares que viram o que aconteceu e não fizeram nada. E figuras do nível do Braga Neto. A gente vê as mensagens dele. Imaginar que esse cidadão foi interventor no governo Temer e no Rio de Janeiro. Depois foi chefe da Casa Civil e coordenou a resposta do Brasil à pandemia. Não é à toa que morreram tantas pessoas no Brasil com uma figura tão desqualificada, chefiando a Casa Civil e coordenando a pandemia. E depois, ministro da Defesa, enfim. Uma figura de quinta categoria. Foi candidato à vice-presidente da República. Isso é um general quatro estrelas. Por isso, a formação militar no Brasil tem que ser revista, tem que ser pensada. O Pazuello, o Braga Neto. Ainda bem que o Brasil não está em guerra com ninguém. Porque se dependesse desse pessoal aí, a gente seria derrotado no campo de batalha. Esse pessoal é um pessoal desclassificado. São golpistas que tinham benefícios no governo Bolsonaro. Foi votada uma reforma da Previdência que só ampliou benefícios. Eles ocuparam cargos públicos a rodo. Empresas com as quais eles não tinham a menor relação. Estava cheio de militar, por exemplo, na EBC. Uma empresa brasileira lá de comunicação, tratando de comunicação. Todos atrás de boquinha. No Ministério da Saúde, aquela quantidade de coronel tentando negociar vacina, como mostrou a CPI da Covid, a CPI que o Senado realizou no governo passado. Portanto, a operação de hoje traz elementos. Não tem mudança de foco aí que o Carluxo possa tentar fazer que vá dar certo. E o Lula agiu bem, ao contrário da operação na semana passada. Não tem nenhum tweet aí tentando tirar sarro do que aconteceu. O Lula falou, olha, é trabalho da Polícia Federal, está em sigilo, espero que respeitem o direito deles. Porque democracia é isso. Esse pessoal tem que ter direito a todo o devido processo legal que eles queriam negar a todos nós brasileiros. O Bolsonaro vai ser condenado dentro do devido processo legal. O Ricardo lembrou bem, é uma investigação que está andando rápida. E daqui a pouco vai acontecer uma denúncia e vai acontecer um julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E isso é importante, isso não é revanchismo, isso não é perseguição. Não pode admitir, Diego, que um presidente da República tenha agido como o Bolsonaro agiu e saia impune. Isso passa um sinal negativo para os próximos presidentes da República, para um futuro aventureiro. Chegar na presidência da República e achar que pode fazer o que o Bolsonaro fez. Quebrar o país como quebrou, usar as contas públicas como usou, ameaçar a democracia em 7 de setembro, pressionar o comandante do exército, da aeronáutica e da marinha para dar golpe de Estado, chamar embaixadores e mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro. Isso não pode ser admitido. Esses crimes são muito graves. Não tem que... Ah, mas por que não é anistia? Vamos acomodar isso? Isso vai gerar o morão. Isso vai gerar a instabilidade no país. Vai gerar a instabilidade no país. Não punir essa figura. Porque a hora que punir, fica um recado para o futuro. E vai fortalecer a nossa democracia. Não punir o Bolsonaro, enfraquece a nossa democracia. Punir o Bolsonaro, fortalecerá a democracia, Diego Ricardo. Com toda certeza. Dentro, é claro, dos trâmites legais, como o próprio Kennedy falou, né? Seguindo todo o processo legal.